Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. E agora pra comandar o chumbo, paredão, subom, high power, 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 power. Ele, maestro DJ Valdo Alves de Curoçá, o DJ que o Pará consagrou, consagrou, unindo humildade, experiência, profissionalismo e o repertório musical mais completo do momento. Vamos lá, maestro! Vamos, vamos! É com você! É com você! Chegou a Voicina Lindeua! E toda a região curtiu o Paredão Subom, a sensação do estar no Pará, chegando em Guaxinas. A Coaxão tá vindo demais! E a gente vai falando o som, sabe o som, Paulo Alves, Vitor Lima, Rômulo! Esse é o Paraná Subom! De São Caetano de Univeras, pra todo o Brasil! E a gente vai começar! Eu sei que agora quer voltar para mim Bora trazer a primeira, vai! Não sei se ainda sinto mesmo por ti É que agora eu mudei, não sei se te quero aqui Pra contigo! Mas é mesmo Não Corre, não vai, pega tua cerveja bem gelada, vai! É difícil, mas não vou desistir A Coaxão! Esse amor que ainda vive em mim Sei o quanto falhei E hoje eu já me sinto Pra gente curtir a Guaxina! Se ainda pensa em mim Se pensa em mim Subom, subom Mas hoje é noite que eu prefiro pensar Pra viajar Não valeu a pena, eu vou te amar O Iu de Vila, Mão! Mas hoje eu estou aqui Pra que, família? Para cuidar de ti Deixa eu provar que esse é o meu lugar Quem sabe pode que tem! Ai, se eu soubesse que era a última vez Tinha te beijado mais do que uma vez Tinha te abraçado, mas tinha te sentido mais Como que? Como se fosse a última vez É conversar, saio junto! Nada que eu possa dizer Nada que eu possa fazer Pra você enxergar Quanto eu te quero aqui E aí, primotão, meu? Toda dor que eu já te fiz Mesmo assim você nunca me disse Meu Marcelo Edson, o rio dos microfones E agora eu... Deposta o tubo da cabanagem Vai curtir demais o seu mês de hoje Se eu te magoei Não é mais assim Canta aí, Laila, vai! Dessa vez não vou te machucar Rodrigo Patrocínio Eu vou ser tudo o que quiser E me recompor Por você que me faz feliz Abriu uma produção Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem É o maior sumo novos do Paraná Sumo novos Pra começar, pra começar Pra começar Pega a torcida E a família de Aguasinas Gostinho do Paraná E a primeira a seguir Paranão Subão Rodrigo Patrocínio Esse é considerado Valtinho da sucata De Barituba A família que não abandona nunca, meu irmão Não vou opinar Nós dois da solidão Amigo Leite A Denise Juro que não foi minha ideia Vero gostei com a gente também Se eu te machuquei Pensei em querer Mas tudo que eu quero é você Canta! Se eu quero só você Hoje Um pouquinho só de você DJ Ronald Jairi sentado Desde cedo Vamos, Ronald Hoje eu quero só você Maestro DJ Valdo Alves Um pouquinho só de você Começou! Minas coisas Precisa me conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Subão Mais que o suficiente A nossa família de São Caetano Tá com a gente Sabe o show Você foi meu primeiro erro E próximo sábado No Marinho Prepara que o Subão Tá chegando Gosto do Churrasco Me dei de ligar Você não quis me Canta, Boiú Canta! Eu só queria te falar Boiú de Vila Maú Considerado, meu irmão Se você quiser voltar Pra somar Você! Como o mais um Olha, Edson Quero uma máquina do tempo Reservar nossos momentos Pra ser meu e você Se você quiser voltar Pra somar Como o mais um Alguém, Valdino Valdino e a Jússia Valdino e a Jússia A máquina do tempo Reservar nossos momentos Pra ser meu e você Pra sempre, Flamengo Depósito do Tuba Na Cabanagem O menor da região Você é meu amor Canta pra ela, vai Só quero você Eternamente nós não Oferece pro teu amor agora Você é meu amor É quem me faz feliz Nem disso e nem diz Essa música é pra vocês aí Eternamente nós dois De ter As menores! Eu pedi pra Deus Ele me deu você Eu tô aqui pra te dizer Essa canção que eu tô cantando É especialmente pra você Pode parecer clichê Mas amor, vou te falar Você é tudo que eu mais quero Então deixa eu te amar Eu pedi pra Deus Ele me deu você Ele me deu você Eu tenho a agradecer E aí, bruxo? Quando você me toca Me falta o ar Com seus braços eu quero ficar Tá no telão, Edson Muito abonal O rei dos microfones A carreta do Barão Branco O depósito do Tuba Na Cabanagem Fechado com o palo E no sumão Com o barço, vamos, Luiz Olá, Edson! Depósito do Tuba Na Cabanagem É quem me faz feliz Só quero você Fala pro teu bebê, vai! Eu falo Voltinho do Tuba Voltinho da Sucata De Marituba Brevemente o Subão Tá em Marituba Fazendo um super show Com o prato pra família Viu, meu irmão? Você é meu amor É quem me faz feliz Só quero você Fala pro teu bebê Eternamente nós dois Começou, começou! Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como vou Pra viajar sim, ó! Você é tão perto Ao mesmo tempo distante Pra você que chegou agora Ninguém botava Pegar o teu baguado de cerveja Olha o tio Mário também aí, ó Aldete Primo Otávio que veio Do Festival do Camarão Em setembro O Palio do Subão Em Vista Alegre No maior festival De Camarão da região É para o Otávio Parceria de Nelson também Do Cacete Saúde Tava com a gente É ganho! E a família de São Caetano Prepara que sábado tem Sumão Lá no Marítimo E dia 3 de junho A maior festa De forró da região Vai no Sumão No Forró Zulberamã A nossa história de amor Para o Voltino É o Maestro! Hoje à noite As estrelas brilham mais Eu percebo o porquê Elas querem é te ver Meus escudos Mas a força é demais Não tenho como Aproveita pra beber aí, vai! Mas sim, eu venho Talvez seja cedo Para ti De... Júnior Eberto De noite eu oro J.M. Locações Construções e Logístia Toda coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste atenção Eu vim primeiro Água Jumbo! Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonará Muito obrigado Nossa amiga Bela Gomes Obrigado Tamires TH Story A menor de Mala e Tuba Nossa amiga Camila Viajando Vem com o chão Subambo O abraço Balbo Começou, começou Falei contigo e eu assumo Tu foi embora Mas que com tanto amor Estou meio sem pano Preciso ouvir Ouvir quem me queres Sentir que ainda me queres E não foi dessa que acabou Todos falam de ti E como eu fui um bobo E te perdi por tão pouco E... É... Canta aí mais! Já não sei mais Onde tu estás Tudo sim Saudade! Saudade, saudade, saudade Eu passei no santo Mando todos para a Sandra De tu estás Preciso de ti Pra alguém! Maestro DJ Balbo É saudade, saudade, amor Toma, 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 toma Subambo Raibauer Canta! Não existe nada Em nosso caminho Apenas o que? Canta! Apenas dois corações Coiú de Vila Maú Depósito do Tuba na Cabaná O Edson Alain O Pirão do Cabeção Muçulmano Frente a frente A plateia Vamos nos aplaudir Canta aí mais! Sentir Não dá pra viver Falem o que falar Eu amo você E aqui Eu não vou esquecer Pega ali no gassum As notícias de amor E eu vivi com você Fica aqui Um giro que o Pará Consegue o mar tremer Vai tremendo Olha a Paioli Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Para girar Paredão 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 Subão High Power Paredão Subão High Power O representante de São Caetano tá na área Quando você entrou na minha vida Canta aí Então fiquei diferente Tudo o que é? Quase tudo mudou em mim Direi Douglas também O docinho A Tainal Gleitson A Priscila Marques Aqui no apoio Vai o som da produção O som da Unima Amigos também Alô Siqueira O depósito de bebidas Do Gidei Ele tá no apoio Do Valdo O que você me ganhou Quando penso em você Tudo fica diferente Me desligo do mundo Até o Quem sabe Pode cantar Eu vou tentar Dormir Mas tô pensando Em você Aqui Eu vou tentar Viver Mas só se for com você Só se for com você Um lado Do lado Bora tremer tudo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Produção Adriana Produção O cenário mais desenvolvente Futurístico da região Nordeste Aquecimento 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 Vamos lá Sempre em nome de Riam Aguas 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 É o Paraná Subão 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 Raipão O Caçulina chegou Tá dezessete Esse é o clima Tá dezessete Esse é o clima Toma, toma 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 Eu vou sentar Com a cereca devagar E botar, botar, botar Mas me penetrar Otávio Vem o mar E não fez Se manda o camarão Valtinho Da sucata A minha de barituba Tá em pedra Joga mais O aquecimento Bruxa Aquece Bebê Sábio 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 Marinho Sem gracinha Sábado é São Caetano Sábio Prepara Que vai ser Você Se prepara Parecia Tem verdade Tanto raio Que brotou Parecia Tem Alô Mico Búbê Soca Cocarim Soca Toa Toma 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 Soca Cocarim Soca Cocarim Soca Cocarim Soca Maestro Maestro Bora Valtinho Amanhecer Marituba Hoje Joga Depósito De Tuba Na Cabanagem Tinha indo Taxi Ele Adriane Tira Essa pedreira Cuxil Esse Representa O Balbo Bola Douglas O Dossino Tairão Gleitson Priscila Marques Vai O Sra Produção Soldado Niva Os Amigos Também O Siqueiro Depósito De Jez É o Depósito Que Representa Toma Toma Rodrigo Patrocin A Kersi Balança Sabe que Essa sua Cara Louca Só Eu Sei Matar Jog Aqui Esse Balança E o Márcio Márcio Romarino Esse É É Considerador E o Bruxão Otávio Prepara o festival do Galmarão Otávio Para dar uns no mão Com o Pratino e Vistar aqui no Palácio Vai, Pogo Vai, Pogo Primeiro final de semana de setembro O novo Paredão Subão completo Um show como você nunca viu Em Vistareg do Pará, Marapuri É o festival do Galmarão E esse ano quem tu quer é Subão Rari Power Ele tá de volta Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Quem sabe cantar Eu quero é tu Novinha safadinha, hoje eu vou falar pra tu Joga tudo pro jogo Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario O Yudi Vila Maúna E a mulher de Nimueiro do Ajuno do Marajor Brevemente tem um Subão Polão Eu queria ser uma abelha Pra pousar, 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 pousar na água Vai, 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 vai Faz o cacchia, faz o gigante Vai, 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 vai É o Paranauçomão Aguação, aguacilha Quem tá solteiro vai cantar comigo agora Só quem tá solteiro canta aí, meu irmão Se tampouco vai me apanhar, eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex Que? Que ex? Que se for da porra toda eu vou tacar, cair toda você Sá, mano, é São Caetano, meu nevera, salve, João Que se for da porra toda eu vou tacar, cair toda você Pega, 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 pega Vai cantando, vai Que se for da porra toda eu vou tacar, cair toda você Pega, 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 pega Aquecimento, 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 aquecimento A pressão do maestro vai começando Aguazão! Aguazlinas! Subão, Raipau! Tem alguém do Pai Sandu aí? Tem, 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 tem Olha, me falaram que em Aguazlinas tem mais Pai Sandu do que em mim, isso é verdade, gente? Quem é do Pai Sandu? Deixa o bracinho em cima aí, quem é do Pai Sandu? Me falaram que o Pai Sandu perdeu pro Aguazlinas aí? Égua! Tem alguém do clube do Remo aí, tem? Quem acha que o Remo vai ganhar hoje, o Kmetá dá um grito pra mim que eu quero ouvir O Aquecimento! Ei, amor, por que tu não? Atende o celular Vem lá do cumbarão Pois é o que você está Tu, você, eu tô a mão acelerada Lá que eu não acelerada Lá que eu não acelerada Tu, você, eu tô a mão acelerada Aí, G, Neto, MT Esse é o DJ Paulista É puto, é puto Fala, boneca Fala, bota, porque tu nada é absurdo É puto, é puto Fala, bota, porque tu nada é absurdo O barão vai te pegar O barão vai te pegar Arruma a tua cama Hoje nós vai pra juntar Pega ali, bugaços Arruma, bota, 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 bota Canal Riam Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Pega, 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 pega Pega, pega, pega Pega, pega Os pitbull já estão mil graus Tem com medo e tanto sal Os pitbull já estão mil Tubarão tá mil graus Salta, se quiser trocar nós Tio da chucada Arrepio lá Vai, 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 vai Bora, se ninguém O quê? Cuidado, tubarão vai te pegar Se balança, saco lá Faz que aqui, ó Faz que aqui, ó Toma, toma, toma A sequência é depressão Toma, toma, toma A sequência é depressão Falando em a cara, bruxo Poeta C10 Alô, poeta Da Vila Fortaleza Ele vai gostar, você vê A pressão não pode parar Corre no bar, pega o teu bagote sem viajar E o Baracujão tá lá Meu parceiro, você sabe Meu parceiro, o Mandinho Ele é a Tayane O Thiago por ali também A Nath, Alessandro O Mandinho falou que ele tá com uma sacra Dinheiro pra caixão Hoje que com o Valdo, meu irmão Bora, Mandinho Toma, vai, toma, vai Deixa esse bracinho lá em cima Deixa, deixa o bracinho de cima Bate uma palma na mão Uma palma na mão Joga, joga Agora jogando comigo Lá vai fogo Isso, o Brasil O bruxo do Subama Eu só conheço um bruxo Só um, só um Primo Otávio da Guaziz Obrigado, Primo Aquece, aquece Aquece tudo Ainda tem grana pra ter por aí Não vai te ligar Nem chamar pra sair Bora, Bluxo Maestro Maestro, maestro DJ Valdo Alves Já ouviu o Patrão do Brasil, Edson Entra o microfone Olha o nome dele, cara Voltinho da sucata de Marituba Ele é a Jusse, mano A Jusse Família do braço mesmo E aí Bora cantar Quem sabe vai cantar comigo agora Bora, canta, bora Canta, canta, canta comigo Tá muito bonito, vai É um paradão subano Eu tô feliz por que acabou E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou deixar primeiro e perguntar Canta mais uma vez A melhor sensação que eu já senti A abriu a produção Vamos pra tremer Olha a baionira A tremitira, tremitira, tremitira E vai girando, vai girando, vai girando, vai girando Bora girando, vai girando É pra você tomar uma com vontade agora, Baldino Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Rodrigo Patrocínio Eu sempre brindei meu coração Rodrigo Patrocínio Valdinho da Sucata de Marituba Mas o que? Fala! Mas veio você, me deixou Quem não tem hora pra chegar em casa vai cantar Mas o que, família? Mas veio você, me deixou Canta, muçulmão, vai! Pra me ensinar O que? O que é o amor? Aguazinha! O meu parceiro Peludo O homem dos automotivos aqui da região A Mongei Peludo Um abraço alto, garoto Mas tudo bem Se tudo que está a roteir Para não subir Boiú de Vila Mau O meu parceiro é de Nelson Do Cacete Saúde Ele vai escutar no máximo Seu melhor de hoje Obrigado, Ed Nelson Eu aguento a tua lembrança De alguns momentos Cacete Saúde Eu só te liguei porque doeu em mim Essa saudade que sentou aqui Eu não aguento aceitar que acabou Meu parceiro J. Ronald Está ali no apoio Bora, Ronald J. Aquele sentimento O orgulho de momento Não é bom E a família de São Caetano Sabe o chão Nossa história chegou ao fim Também com Sábado, São Caetano recebe o subão Alugou o churrasco Ainda tem o seu nome Bora lá, Edson Também tem o seu nome Maltinho vai, viu Escrita numa tatuagem de amor Junto está seu nome Ainda tem o seu nome Fala com o bruxo Também tem o seu nome Escrita numa tatuagem de amor Junto está seu nome Ainda tem o seu nome Bora, tremendo Vai, tremendo O giro que o Paraconsa Goiá, Guazinas Frente a frente É o Paradão Subão Subão Raipão O projeto mais audacioso De São Caetano de Odivela O que, família? Vai Pra não te ver na cama A tristeza bate em mim Um som puro e cristalino Que o Paraconsa O caçulinho das aparelhagens Chegando pra atender Chegando em Aguas Lidas Pra você que gosta O que? O ver sua foto Diz aí, diz aí Diz aí, diz aí, vai Vira sua voz Alô, Aguas Lidas Digo, alô Como vai E você responde Como vai Sempre em nome de Riam Mixed O CD de hoje, Aguas Lidas Vai direto pro maior site De aparelhagem do Brasil Riam Mixed Segura, Mayu Uma melodia Mayu de Vila Maú Otávio Primo Otávio, ele E o Tio Mário Otávio Também, viu Com a minha vez De Santo Isabel do Pará Aconteceu o Subão Em setembro O Subão completo No Festival do Camarão E o Muiu Vai pra Barundá Com a gente Também Canta aí, velho Se você achar É só Canta Canta Coração da Laila agora Viu, Edson Depoço o Tuba Depoço o Águia O rei dos microfones Carreta o Tubarão Branco Tocar, vai tocar Toma, toma, toma Joga-se Brasileiro pra cima E bate na palma na mão É muita construção Na construção Estarei logo Xandó É de nem botar na mão Porque ela quis se divertir Mas que absurdo Ela de vestido curto Não existe, eu tenho surto O que essa gata viu em mim E o Subão Ele é uma loucura Se liga na estrutura O bruxo que comanda o show Sobe na nave Com o copinho bem suave Vem com nós curtir o baile E as balete Que compara, mulher, fala Sou linda, menina Sou da balete no clima Linda, sensual Do jeito que os moleques viram Sou linda, menina Que chega, rouba na cena Colcada pra viola E a balete não esquenta Sou linda, menina Sou da balete no clima Linda, sensual Do jeito que os moleques viram Sou linda, menina Que chega, rouba na cena Colcada pra viola Sou as melhores Vou mudar esse filme Ouvir a razão e te esquecer Recuperar meu coração Falando em coração, meu irmão A nossa madrinha Eduardo Bonanza Juntamente com o nosso Presidente Anderson Panetta Do Instituto Francisco de Assis Rodrigo Patrocínio Um abraço a todos vocês Um abraço a todos vocês aí Meu irmão Para Buiu Buiu e a sua primeira dança Vou mudar o final Vou mudar o final Vou mudar o final Vamos lá Vou mudar o final Aí no telão Menor bruxo do Brasil Bruxo pra você Ele é do sumão Me mudar o final Me mudar o final É no coração No coração No coração No coração No coração No dia em que eu te conheci Eu estava triste por um outro alguém Que me magoou, me fez sofrer Mas aí apareceu um grande anjo Que mudou minha vida faz um mês Agora estou apaixonada por você Perguntou a mim Eu quero teu carinho e sua atenção Meu doce amor Eu quero estar junto a você E poder dizer que eu te amo Tá tudo certo, Daniel Para o nosso mão em Paragominas Eu vou te amar Em julho Vamos invadir Junto a mim O Marajou Mais uma vez Poder dizer que eu te amo E o Jari Mó Papá Conhece o mão também Vamos abatir 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 Três, dois, um Agora Falando em Barajou Cachoeira do Marita Mutelã Meu parceiro Luando Atrevino E aqui em Jaria Lopes do Barajou A Naraí recebe o subão em julho Você sempre me avisou A bola disso tudo e vamos lhe ver Todas as coisas é show Pedido de joelho E a Ju se viaja aí nessas músicas Na vida louca é assim Parto pro tudo ou nada Se sabe esse ponto Só tenho você por mim Então não me abandona Vamos lá, Valdo Bora, Bebo É verdadeiro e corte o bastante Pra suportar a distância Em algum tempo longe Não quero que vá lá me visitar Naquele lugar Não importa Desenvolta até eu volte Eu vou sim Você é a parte boa que exige em mim Segura a onda Amor, rainha Por favor, não chora Amor, rainha Se é pra viajar, bora Paredão Paredão, subão, high power Eles estão ali, ó Organização Júnior e Everton Para Júnior Organização Júnior e Everton Eu parceiro Everton aqui do meu lado E nosso amigo Júnior sentadinho aqui, ó Tomando todas Me emprego Férias de verão Para Júnior Mas acho que era pouco Sempre querer E aí, Everton Eu enviei um ser Não te satisfaz Me tratava mal Me tratava mal E essa aqui Sabe o show E essa aqui Vai morar daqui E a chata Em cima da mesa Longe vai O meu parceiro Leidson E a Denise Eles falaram que vão Sábado e São Caetano Agora vou dar pra cima Sou melhor que você Sábado e São Caetano Olha a parola ali Vai tremendo E vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo Vai tremendo A música que tem A cara do Subão O Gerente Ronos Gosta dessa Olha o gravezão Quando me lembro Do teu beijo Bate a saudade Desespero Não dá mais Não dá mais Pra esperar Vivo Caxi Eu preciso te encontrar J e M Locações Construções E logística Essa é uma buiú Vai Acende tudo Pra você Aceita a luz Me enxerga Não aventura Bola, Oriela Vai tocar No cacete Sound Não é isso, meu irmão? Olha bem Pra mim Amor Olha bem Pra mim Pega Divulgação Não deixa Fica Tudo É o caçudinho Com essa aparelhagem Chegando Ele Paragominas Marajon Amapá Rezado Subão Família de Bom Jardim Cametá Estamos chegando em setembro E o mix Paredão 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 Subão High Power É a sensação do momento Bem-vindos ao novo Paredão Subão High Power De São Caetano de Ode Velas Para todo o Brasil Para você que está dançando com ela Puxa ela para dançar bem com a Latina Agora duvido, vai A sequência que não pode faltar no CD, Ju Não vi hoje o céu nem o sol As nuvens de chuva não trazem Vou te dar duas opções agora Não vi Ou tu dança ou tu bebe Aqui no Subão é assim, viu? Pressão Curtição E moção Maestro DJ Valdo Alves Valdo Alves Valdo Alves Vou esperar É assim a noite Vai o dia Pra você Com o raio de luz Aquecer você Raio de luz E amor Raio de luz Que traz o brilho do amor Puxa ela para dançar Puxa Raio de luz E amor Para Guajú Naquele dia que me viu partindo Eu prometi pra você que voltaria Bora garimpar o burrinho, vai Eu fui buscar meus sonhos no lugar impor Subão Paredão Subão Já tinha decidido ficar rico Pra o quê? Pra te envolver Tendo de trazer Todas as riquezas e colores Para o voltinho Pra te convencer Aprendi a falar inglês I love you, mate Voltinho da sucata de Marituba Esse é o Paredão Subão High Power Aquelas que não sejam Pra você Pra beber Bora mais Após de tanto tempo Eu com ele e você Você vem me dizer Que eu tenho que escolher E nada é tão difícil E nada é tão ruim Essa aí Por volta Viu meu irmão? Você é a minha vida Ele é meu mundo Você é o que eu preciso O Edson e a Laila A Laila e o Edson É muito bom Não me peça pra parar Porque eu não vou ficar bem Vocês! Eu não vivo sem ele Eu não vivo sem você Não me peça pra parar Porque eu me aguento Só no caqueado do gigante Casa tá com ele Namorando com você Bora mais Eu amo ele e você Nada é para sempre, amor Hoje o nosso amor É lindo Paredão Subão Rai Power Pega Divulgação O Cassolini é do momento Chegou em Anandela Sem a sensação no parado Paredão Subão Rai Power Vem com a gente Vem Ninguém sabe o que Ninguém sabe o que O amanhã nos reserva Alô Primo Otávio Essa sequência vai tocar No festival do Cabarão Em setembro, viu meu irmão? Pra você, amor O maior festival do Cabarão Da região E todas as pessoas Valtinho lá É Cabarão De verdade, viu meu irmão? Vista Negra do Pará É o amor Em setembro, Deus Subão Entregar essa paixão De qualquer jeito Traz aqui, meu irmão Pra esse amor Que é tão grande Que não tá no meu peito Na batida no seu coração Você é meu solo Você me seduz Você me aquece de baixo Do teu lençol Essa é muito bom Esse bom demais DJ Douglas O docinho A Tainá, o Gleidson Priscila Marques Vai o som da produção Solado Lima Herman Bebe Meu grande amigo Siqueira O depósito de bebidas dos DJs Vamos Siqueira Obrigado você, meu irmão Um abraço do Mestre A imagem do prazer É isso também Sempre em nome de Riam Mixed Aí Siqueira Tu baixa o CD Lá do YouTube Camão Riam Mixed Águas Vivas Eu canto pra você Eu vivo pra você E agora Nós somos um sol Fumaça, pega E o seu coração Legal divulgação Tudo aconteceu Hoje só um sonho Acordei Hoje só um sol Repasso tuba Na cabanagem Vai tocar Nos meus sonhos de amor Me dei de sonho Por você Maestro DJ Valdo Alve Valdo Alve Aguação Nosso amor Essa o salve o show Gosta, meu irmão Um caso complicado De se entender O melhor DJ de São Caetano É do Subom agora E tem razão Sou teu fã, meu irmão Sabe disso Coisas romanadas Tragam pra você Vamos juntos Escrever essa nova história Sabe o show Vitor Lima Não é de chamar ainda Não é de chamar ainda Fala o nome dele Rodrigo Patrocínio Esse é considerado Nosso padrinho Valdinho da Sucata De Barituba Vai girando no passinho 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 Valeu, Buiú Um beijo Um olhar Um sorriso Um sonho feito pra nós dois Lá no paraíso Esse Buiú é considerado De bar Na cama Pra gente se amar E se sabe Ele e o seu grande amor A luz de moeda Não ajuda Delírios de amor Tão gostoso Sentir com você Ele foi buscar No maras Um beijo Um olhar Um sorriso Um sonho feito pra nós dois Lá no paraíso E aí, Primo Otávio Na cama Pra gente se amar E se satisfazer Delírios de amor Tão gostoso Sentir com você Na cama Pra gente se amar E se satisfazer Delírios de amor Tão gostoso Sentir com você Vem me amar Me fazer feliz Amor Vem ficar Sentindo de mim Amor Vem morar O meu coração É o teu paraíso Vem me amar Vem me amar Me fazer feliz Amor Vem me amar E seimar de tuba Curtindo o CD de hoje Vai começar A primeira Essa aqui é Edson Pra você Pra Laila Aquela sequência Que o povo da cabanagem Gosta de beber Gosta de curtir Alô Como é que você está Essa é boa demais Sei que são duas da manhã Tá tarde demais Vou pra curtir Sei que está namorando O Nandinho também A Tatiane O Clássio O Thiago A Nath A Alessandra Curtindo o subão hoje Ronaldinho É isso aí Obrigado vocês Mas se algum dia Esse cara Te fizer chorar Pode me ligar Qualquer hora Em qualquer lugar Pode ser a cobra Não vou me importar Se o destino O Mario e o Dete Capricha, garoto Não sabe o que faz Mas sei lá Deixa o tempo passar Mas antes De desligar Confesso Valtinho e a Ju Se vão curtir o CD Com certeza, meu irmão Você não me esqueceu E nem a D E a família do braço verde Contrei com a sua amiga E ela veio me falar Que falou com você Você falou de mim E disse que não é fácil Esquecer o amor assim Por isso que eu liguei Liguei pra te avisar Vou terminar o namoro E por você Material na produção Pode não me querer Pode não me aceitar E aí, bruxo Pode passar dez anos Na avenida principal Essa música aqui Mesa sozinha esperando Pra quem vai Com o estilo CD Quando o cara se separa Que o cara quer esquecer Uma mulher Ele sai de bar em bar Depois que termina Eu ficava sem gelo A história dessa música O cara bebe até esquecer É verdade E a parte de você que sobrar Vai me acompanhar Eu vou deixando um pouco Em cada mesa que eu sentar Cada dose que eu tomar Cada boca que eu beijar Pode até demorar Pode demorar Vai surgir Você me disse que não dava mais Queria me amar Tá tudo no vermelho, produção O fogo da paixão se apagou Tá no telão Sempre em nome de loja Free Story em Curuçá Do que Gol Sem brigas e sim André Assunção André Assunção Da loja Free Story Eles não E o Maestro Valóvis Veste do que Gol O meu coração O Adriano da produção também E por enquanto Tá morando lá Chora bebê Vou chorar Vou sofrer Quando você abandonar A minha vida Vou chorar Vou sofrer Mas me perdoa amor Eu quero a desfeição Chora Vou chorar Vou sofrer Quando O depósito bebida Do Gigi Vai tocar o Cinejão Vou sofrer Mas me perdoa amor Eu quero a despedida Olha nós aí Como é que tá o coração? Coração magoado Sofrendo outra vez Capricha Edson Você é lá E lá vai Cada um pro seu lado Agora somos eles Depósito do Tuba Na Cabanagem E quem vai se render Em nome desse amor O Otávio E fazer de conta Que ninguém errou Arrocha, bebê E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações Ou tu beba Ou tu dança A todo casal Que se ama E amores Mal resolvidos E a cura Dos apaixonados Festival do Camarão Em setembro Vista do Pará Marapani Recebe o palco No subão Completo na arena Olha para tudo Mário Odeste Amor Esse é considerado Ele gosta da sequência Depósito do Tuba Na Cabanagem O Valtinho Da sucata de Barituba É o Valtinho Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou Nós dois E aproveitando Que eu tô solteiro Eu vou beijar Primeiro E perguntar Não me depois Quase que eu falei Até Estamos aqui no Aquashu Um abraço Siqueira Maestro DJ Valdo Alves Foi um suficiente Pra inventar Que eu sofri Feito maluco E o CD vai tocar Por lá Com certeza Na madruga Não parava de ligar Fala a verdade Quem não quis te atender A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu E eu te esqueci Eu tô bebendo É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou Nós dois Segura papai E aproveitando Que eu tô solteiro Otávio Pra primeiro E perguntar Não me depois A melhor sensação Que eu já senti Foi ver que nem doeu Amigo Zambé Estão aqui gostando Com o Valdo Alô Fui Benda É porque eu tô feliz Eu tô feliz Porque acabou Nos dois Alô Mortadela Eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu vou beijar Agora Quem vai tomar uma cerveja Bem gelada O Everton O Júnior Na quinta-feira É verdade do que eu sinto Aqui Tentar somar Leite Sui Denise Viu meu irmão E se for pouco Resultado Junto a todos Os estados Ainda conta o mar Será que agora Abrace ela Com todo carinho Vai Rodrigo Patrocínio Se tá duvidando De quê Se ainda não tá bom Me diz Se falta alguma coisa Pra você Águas lindas É que eu faça chover Pra poder contar Os pingos já chove Meu parceiro Gente peludo Que cada gota É um homem Dos automotivos De Águas lindas De todo Pará Pra ver Amor Peludo Quer que eu faça chover Pra poder contar Os pingos já chova E ver que cada gota É um te amo Pra você Depois de tudo Sai na janela Pra ver Eu tô em cada luz Que São Paulo acendei Porque você não sai daí E vem aqui Pode invadir Pode chegar Pode ficar No meu quarto No meu abraço Sabe aquele CD Pra ficar na história De Águas lindas Estamos ao vivo Pra todo o Brasil Sempre em nome De Riam Mixedez Ao vivo Só ver sua foto Não vai mexendo Águas lindas Amar você De longe É tão ruim Te quero ao vivo E a cores Aqui Aqui Se eu não posso ter Fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando Ouvir falar Ouvir falar Que vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que não cabe Muito obrigado Família Ouvir falando do salte E hoje o CD Aqui Águas lindas Não tô bem Será que não Cabe eu nessa Malaí também Segura Quando você fica Ao lado de uma pessoa Ela mesmo Em silêncio Me faz bem Quando você Fecha Maestro DJ Valdo Alves Valdo Alves E quando Estiver um dia Triste Basta um O caçurinha Das aparelhagens Chegou O projeto Mais audacioso De São Caetano De Odivelas Vem que você Se me Para Não Subamos E quando Chorar De saudade Aquelas Que não Cede Quando Morrer De ciúme Águas lindas Tá bonito Demais Hoje E quando A sua Sensibilidade Uma dose O taperebal Identifica Almodó De Roscoff Agora Até doido Isso é amor Tá rolando amor É o encontro De metades A rosa E o beija Isso é amor Tá rolando amor Sabe o show Cuidado com o coço No cavalo Isso é amor Tá rolando amor Sabe o show Agora Para Não suba Isso é amor Tá rolando amor É o encontro De metades A rosa É pós-suba Olha pro teu relógio Já são quatro da manhã Quatro da manhã Daqui a pouco Liga o síndico Será que tem como a moça Gritar baixinho Já que tá bom Mas as paredes Tem ouvido E era pra ser escondido Abraça ela Que não é E fala pra ela Sim, fala Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor Gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles estão indo trabalhar A gente faz amor Gostoso de novo De novo, de novo De novo Eu sei Que suas amigas Estão te chamando Pra curtir E tu já tá Se arrumando Pra sair Mas você tá Se mata Tinga e Maria Pegue-me os tops de Belém Obrigado Maria Olha o Tinga Negócio quando pega o celular Aí é foda Se tu for beber Não digita Digita não, bebê Tu sabe que saudade Não combina com bebida Tu sabe que saudade Não combina com bebida Quando for beber E se for beber Não digita Sabe Sabe que saudade Não combina com bebida Próximo sábado é São Caetano De Univeros Para do Sul Dia 13 Vamos estar em Curução Olha agora Dia 13 de junho Forração do Beiradão E São Caetano O maior forró da região Quem toca é o Sul Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos Para desconfiar Eu fiz tanta coisa No passado Mas não tinha Do meu lado Uma mulher Arrocha, bebê Vai Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que Ter outra Escolhar Valdir da Sué Não vai gostar Se eu tivesse que ter Com a série A você Obrigado meu parceiro Leite Se você é Denise Viu meu irmão Seguidores de Marituba Obrigado Denise Prima Denise Eu não te trocaria Valeu Leite Sou Com nada nessa vida Tamo junto meu irmão Eu não te trocaria Logo mais o CD Chega pra vocês lá Viu Vai você A gente ainda Tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Nada quando tem sentimento É que contigo Ombro e o patrocínio Eu não te vi Vai gostar do CD Nas suas viagens No seu trabalho Inesquecível As melhores tocando Eu faço plans E já vejo no futuro Essa música vai de todo carinho De Edson para Laila Com muito amor Tô querendo ter contigo Uma vida Aí Edson Tô preparado Pra tocar Ele falou Maestro Quando eu estiver na festa Do Subão Tu toca pra mim E pra ela Viu Fala, fala Eu te amo É inexplicar Fala pra Edson Tô preparado Pra abrir mão Do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso Tô descober É de se lá Eu te amo E pra sempre Eu vou Te amar Bora maestro O DJ referenciando Pará DJ Valdo Alves O grande maestro De Curuça Eu ia te pedir Pra ficar aqui Bora bebê Eu voltaria Bora dançar Maria tudo que nós Hoje já vivemos aqui Genente Ronald Vamos lá Valdo Eu sei Eu sei Eu sei Não funcionou O cara contratou Sao fera Trouxe um do Maranhão Pegou o melhor de verde São Caetano O melhor de Curuça Melhorzinho Melhorzinho que tá tendo A gente se perdeu A gente se perdeu E não se encontrou O melhor da Alça Viária Agora se não fosse tão tarde Ainda veio com uma saca de açaí O da Alça Viária Viu bicho Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu E não se encontra Sábado é São Caetano Com o prato sumão Se não fosse tão tarde Não vou São Caetano É logo ali Tem amores da vida Que não são pra vida É doido meu irmão Nesse caso eu e você Somos a prova viva E começa o que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chegando como fã Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nome Muito obrigado Gleidson Motorista oficial da Ambev Seu primeiro e único amor A Priscila Marques Ele falou Valdo eu quero ter Cinco filhos Que essa mulher É verdade Ele é de São Caetano Tá pronto A maior saudade De todo O casal Adriel E o Bruxo Blaster É isso? A maior saudade Cacete Cacete Saúde Amém de São Caetano Tá em peso com a gente Aqui também Homem do Uber O melhor motorista Da região Bem-vindos ao novo Paredão Subão High Power De São Caetano De Uchibelas Para todo o Brasil